Acessibilidade com o Di Santana Olá gente, sejam bem-vindos, eu sou o Di Santana e hoje vim fazer um pequeno tutorial demonstrando a vocês como podem estar instalando as vozes Francisca e Antônio no seu Android de uma forma simples e prática, tá certo gente? Vamos utilizar um aplicativo e uma pasta zipada Lembrando que o aplicativo e a pasta com as vozes zipadas vai estar na descrição do vídeo, tá certo? O nome do aplicativo que vamos utilizar é este aqui Multi TTS Multi TTS, entendeu? Vocês vão instalar ele, vão abrir, né? Quando ele está instalado, vão abrir Assim que abrir, vocês vão varrer da esquerda para a direita Até a opção mais opções, tá? Dois toques Aqui vamos vai da esquerda para a direita Settings Import data Lembrando, vai da direita para a esquerda Mais uma vez Setup TTS Setup TTS é a primeira opção Settings Settings, que é a configuração, é a segunda Import data Import data Aqui vamos utilizar que é a terceira, tá gente? Não esqueçam disso Dois toques Recentes Lembrando que eu estou utilizando o Talkback Quando vocês abrirem, importar data, vai da esquerda para a direita Recentes Vai estar recentes Vai da direita para a esquerda novamente Mostrar raízes Mostrar raízes Geralmente, como vocês vão fazer o download, vai ficar na pasta download, certo? O arquivo Então vamos lá Vai da esquerda para a direita Recentes Recentes Downloads Pode clicar aqui Ou pode ir no armazenamento de vocês Do telefone ou algum gerador de arquivo secundário que vocês utilizam Olha, tem uma autovaléia de 30 Recentes Recentes Downloads Relatórios de vagos 6x explorador de arquivos Eu uso 6x explorador de arquivos, tá? Mas a mesma coisa está no armazenamento do telefone Tá certo? Pode usar já Estou de arquivos mais Ou Igual a minha Aqui é o armazenamento interno do meu telefone principal Que já vem entregado nele, inativo E aqui, ó 6x explorador de arquivos Regressador secundário que eu utilizo Relatórios de toques 6x explorador de arquivos Aqui eu vou atrás da pasta onde foi que eu coloquei Eu coloquei no armazenamento interno Armaz principal Principal Navigar para cima Na pasta Antônio Atenção novas vozes para o Android Antônio e Francisco Com um novo aplicativo multi-TTS Três itens Relatórios de toques aqui Atenção novas vozes para o Android Antônio e Francisco Com um novo aplicativo multi-TTS Três itens Aqui eu seleciono a pasta zipada Atenção novas vozes para o Android Antônio e Francisco Com um novo aplicativo multi-TTS zip 111 megabytes Dois toques Selecionado Selecionado Vou vir no canto inferior direito E vou Selecionar Selecionar Dois toques Pronto Quando falar mais opções É que já foi concluída as vozes, certo? Já foi importada as vozes Você vai fazer o que? Com dois dedos Rolar de baixo para cima até o final da lista Que as últimas vozes são a do Francisco e do Antônio Avatar Como falar Francisco? Dá dois toques ADD narrador Já adicionou lá para ser como a narradora do celular No leitor de tela Aí vamos aqui no canto superior esquerdo 13 e 29 Notificação Vírgula selecionado Opções Até a opção Mais opções Dois toques E mais opções Janela Copap Agora a primeira opção Settings Settings é a segunda Vai da direita para a esquerda Setup TTS Setup TTS Dois toques Converter texto em voz Agora aqui tem uma mágica, né gente? Tipo Quando nós formos colocar a voz aqui O 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 Então como nós vamos poder Quebrar essa tática aqui, ó Vai da esquerda para a direita, ó Buscar configurações Mecanismo preferencial Vocalizar TTS Se você não estiver utilizando Outra É Outro sintetizador Outro leitor de tela Só com talkback mesmo Se você quiser fazer Fazer dessa forma que eu estou fazendo, ó Dois toques Mecanismo preferencial Mecanismo preferencial Vou escolher aqui Não selecionado RH voz Bruna filiada Bota aqui o RH voz Dois toques Atenção Do ok Usando RH voice Mecanismo preferencial Só estou olhando assim pra vocês RH voice Eu vou voltar aqui, ó Voltei uma vez Converter texto em voz Tá vendo? Fazer aqui Vai cá em cima Do converter texto em voz Confir Autenticado Converter texto em voz Certo? Aí o que eu vou fazer? Vou correr da esquerda para a direita uma vez Configurações Uma Duas Bloqueio Confirme que é você Autenticado Converter texto em voz Entendeu? Duas vezes Aí eu vou dar dois toques aqui Velocidade Idioma Usar idioma do sistema Idioma Dois toques E vou varrer cinco vezes Vou demonstrar pra vocês Português Brasil Vou voltar aqui Converter texto em voz Vou lá em mecanismo de voz Mecanismo preferencial RH voice Clico aqui E vou selecionar Mecanismo preferencial O multite Eu já vi que se eu voltar E varrer duas vezes Da esquerda para a direita Vai cair em cima Do idioma Aí só vou varrer cinco vezes Ó Não selecionado MultitTS MultitTS Atenção Atenção Ok 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 Usando multitTS Mecanismo preferencial Tá vendo? Já ficou aqui Com a voz da 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 Francisca Certo? Vou voltar Converter texto em voz Confirme que é você Autenticado Converter texto em voz Não precisou nem ficar Colocando o idioma em inglês Certo? Mas pra não ficar falhando Quando colocou ela Configurações Configurações Idioma Inglês Estados Unidos Ó Dois toques Idioma Já tinha feito antes As configurações Ó Idioma Mostra novamente Converter texto em voz Converter texto em voz Ó Mecanismo preferencial MultitTS Mecanismo preferencial Vou varrer da esquerda pra direita Uma Duas 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 Dois toques Idioma Aí eu vou falar idioma Vou varrer Uma Duas Três Inglês Estados Unidos Selecionado Tá vendo? Quatro vezes Dá dois toques Converter texto em voz Pronto Mais uma vez Recapitulando Mecanismo preferencial MultitTS Dois toques aqui Mecanismo preferencial Seleciono a voz que eu quero Selecionado MultitTS MultitTS Dois toques Atenção Ok Vou até ok Mecanismo preferencial Aí vai ficar mudo Se ficar mudo No seu aparelho Tá gente? Aí vocês votam Votam uma vez Converter texto em voz Votou uma vez Vai da esquerda pra direita Duas vezes Confirmar idioma Inglês Estados Unidos Duas vezes Lembrando Quer contar o que bem Aqui tá gente Aí dá dois toques Idioma Dá dois toques Ele tá no mudo Você vai da esquerda pra direita Quatro vezes Uma Cinês Duas Três Inglês Estados Unidos Selecionado Tá vendo? Já vai cair em cima Do inglês Estados Unidos Acerca dois toques Converter texto em voz Aqui é a voz da Francisca Vamos pra voz do Antônio Mecanismo preferencial Multi-TTS Configurações Vamos pra configurações Multi-TTS Vamos pra lista de novo Final Aqui ó Injou Coca-R Francisca Offline Clique Teolista TTBR Avatar Antônio Dá dois toques em Antônio Ed Narrator Speaker Antônio Antônio Dá dois toques em Antônio Vai da direita pra esquerda Avatar Long PTBR Antônio Clique Teolista Offline Francisca Aí você clica em Francisca Aqui ó Dois toques Remove Narrator Speaker Francisca Dá Francisca Pra remover a voz da Francisca Fica só do Antônio Converter texto Confirme que é você Autenticado Converter texto em voz Entendeu aí gente? É isso aí gente Meu povo Espero que vocês gostem Da tutorial Tenho entendido Deixe seu like Se inscreva no canal Fui Até o próximo tutorial Tchau 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 Tchau